Onde ando, meu amor, igual a cometa passou Feito passarinho voou, mas meu coração se apaixonou Chonou, 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 chonou Será que o mar carregou? Ou será que o vento levou? Quem souber me diz por favor Onde ando, meu amor, igual a cometa passou Feito passarinho voou, mas meu coração se apaixonou Chonou, 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 chonou Mas meu coração se apaixonou Chonou, 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 chonou Mas meu coração se apaixonou Chonou, 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 chonou E aí 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 Eu sinto E aí 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele nunca mais amei ninguém Que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, suspira dobrado que a gosto enfim Coração quem manda quando a gente ama Se estou junto dele sem dar um beijinho Coração reclama Coração quem manda quando a gente ama Se estou junto dele sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, suspiro dobrado que a gosto enfim Que beijinho doce que ele tem Coração reclama Coração reclama Coração reclama Coração reclama Que beijinho doce que ele tem Que beijinho doce que ele tem Que beijinho doce que ele tem Alô? Teixe. Teixe. Amém. 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 Luchimar, meu querido amigo. Tudo me perdi, tudo não passou bem. Meu querido Luchimar, muita saudade de você, compositor mais apaixonado, mais criativo, mais lindo que a gente conhece, estamos com muita saudade de você, Luchimar, viu? Deixa eu falar com ele também, vou mandar um recado para ele. Isso não é possível acontecer na vida de amigos. Um desaparece e o outro fica preocupado. Eu acho que você deve estar preocupado com a gente porque você não apareceu. Agora, nós estamos preocupados com você porque também você não apareceu. Luchimar é lindo. Tá bom. Tá entendendo? Você tá escutando direitinho? Tá entendendo? Tá bom. Beijo para você. porque muitos beijos. Tchau. Tchau, beijinho. Tchau. Ele tem Depois que beijei Ele nunca mais Amei ninguém Grande Blaine Vamos lá, vamos continuar Agora quem vai fazer o Mário Ambos juntos Casal Ambos juntos, todos unidos Quer tirar de novo esse Blaine E colocar o outro novo Acho o outro mais clássico Ó O que você acha? Esse ou o outro? Houve essa Não vou deixar pra depois O que hoje eu posso viver Não há dinheiro que pague Um novo amanhecer Olha que lindo este sol E a gente junto que show Você é o presente que Deus me mandou Nos teus braços Eu me sinto em paz Você ilumina meus passos Te amo demais Sigo mais Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando Feliz O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida Que eu quis Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando Feliz O céu tá na terra O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida Que eu quis Não vou deixar pra depois O que hoje eu posso viver Não há dinheiro que pague Um novo amanhecer Olha que lindo este sol E a gente junto que show Você é o presente que Deus me mandou Nos teus braços Eu me sinto em paz Você ilumina meus passos Te amo demais Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando Feliz O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida Que eu quis Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando Feliz O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida Que eu quis Essa é a vida Que eu quis Essa é a vida Que eu quis Que eu quis Eu sinto Que chegou a hora De uma decisão Preciso sair do sufoco De te esperar Quem vem cobrando esse momento É o meu coração Não dá mais pra passar as noites Sem te abraçar Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Não dá mais pra te ver É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo Se entregar a mim Porém Quase não se demora Quase não tem tempo E precisa ir Amor Eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado E te ver ao meu lado E não fez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo Se entregar a mim Porém Quase não se demora Quase não tem tempo E precisa ir Amor Eu não sou egoísta Já chega dos seus pedacinhos Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Amor Eu não sou egoísta Amor Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Eu não sou egoísta Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Amor Eu não sou egoísta É tão egoísta Eu não sou egoísta Eu não sou egoísta Vamos fazer com o violão E daí já libera essa camisa E ele põe uma outra E aí Mário, olha pra câmera mesmo Acho que ele camereava com um sorriso Aí Não, não abre muito o olho não Fica normal Só sorriso, olha Aê Quer que eu te ajude de novo? Não, eu vou fazer com a cola Cuidado, mas não deixa assim Nós vamos pisar Vai pra cá Abaixa um pouquinho o queixo Abaixa um pouquinho o queixo Corrisão Sorriso Sorriso Fica só as vezes tem Aê Vá uma olhadinha pra cá Chega lá pra você. Alfredo Sade, você vai ter o imposto, aquele trifling. Obrigado. Vamos usar uma daquelas, ele sentado, também igual a Meire fez, debruçado assim. Só que aí ele Debruça não se violou Sorri, Mário Aí Até que o Mário é bonitinho também, né? De vez em quando, assim Você olha, senta que é bonitinho Aí, ficou bacana Puta, que pariu Então, ó Vai pôr ele na poltrona Ou na cadeira normal? Pra ele debruçar desse jeito Pra ficar só um braço Aí Eu tenho que ajudar É, eu vou falar pra doutora dele Fazer nova cadeira E aí ele abraça só com a mão do relógio Malho Esse afinador aí em cima É preciso ficar? É, eu vou Aqui que eu já vou ficar com ele Depois Cabe esquecendo A gente sempre oferece as opções pela educação Mas todo artista Minha que pede água Já tem o ar-condicionado É Alguns tem É, mas não tem?" Não É, mas não tem o ar-condicionado Se não canta É, eu vou falar É, eu vou falar É, eu vou falar É, eu vou falar Agora é o nosso Mediá Aqui se está Vai começar a criar gosto Mário, precisa puxar a camisa, porque ficou o... Mário, você sabe? Essa música, na mesma panela? É do Clévis. Não canta, não. Você vai ficar com a boca fechada. Ou vai ficar... Mário, faz uma assim, com o violão assim, você debruçado nele aqui, em cima do violão. Em cima do violão, Mário. E cruza os braços em cima do violão. Aí. Lembra de mostrar mais a mão que está com o ronote. Mário, falando nisso aí, essa música aqui, ó, na mesma panela. É minha? Só sua? É. Então tá. Vamos lá, assim, a música é do Mário Campanha, só a dele. Essa da panela aí. É, não. Mas agora é pra cá. Tá bom. Tá bom. Eu sou rir, porque senão você tá pensando na vida muito triste, tá pensando no IPTU. Como eu era feliz, eu não sabia. O Mário, a Karina do fã-clube, a administradora do fã-clube de vocês, mandou um abraço pra você. Ah, legal, a Karina. Ela que é a presidente. Estamos com 30 mil. Aí, Mariano, isso aí, abre-se sorriso aí. Muda a mão do relógio por cima. Mão do relógio por cima. Aí. Aí. Olha lá, Mariano, tô fazendo isso só pra ele mostrar bem a aliança, viu? Não. É, está certo. Justo. Vem a mão dele esquerda, por favor. Aliás, só fotografa a mão, né? É, só a mão. Tem muita gente da autônica. Ah, que não tem bico amigo, cara. Nossa senhora. Então, muita água. Quer dizer que era um afinador. É. Pois não, João. Sorri, sorri. Não, 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 não. Não quer que a Mayne sente aqui, não é melhor? Não, vai pegar ela. Agora vamos trocar a roupa do Mário aí? Ei, João. Vamos trocar a roupa do Mário? Vamos. Por aquela camisa... Eu também. Isso. Aquela camisa, a branca do Mário. Depois vamos tentar recriar essa daqui. Ah, que linda. Quer ver? Quando for, a gente vai chamar a nossa... Nossa colaboradora de marketing, que ela também vai fazer uma foto da... Da gente tentando ir a trabalhar. Ok? Vamos deixar aqui, tá bom? Pode trocar. Pode trocar. O Mário, inclusive você guarda isso aqui. Porque... Não esqueço também. Ô, vê se não apareceu a minha foto agora, hein? Já? E um dia encontrar ela De comer arroz com ovo Juntos na mesma panela Tudo aqui ficou tão triste Depois que ela foi embora Sem ela aqui do meu lado Nunca mais toquei viola Meu coração tá doído Feito martelo no dedo Se eu ficar sem meu amor Te confesso, eu tenho medo Feito um pássaro que voa Pra dentro de uma gaiola É assim que eu sinto Depois que ela foi embora Meu coração tá doído Feito martelo no dedo Se eu ficar sem meu amor Te confesso, eu tenho medo Tudo aqui ficou tão triste Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Sem ela aqui do meu lado Nunca mais toquei viola Meu coração tá doído Feito martelo no dedo Se eu ficar sem meu amor Te confesso, eu tenho medo Feito uma porta sem tranca E janela sem tramela É assim que eu me sinto De tanta saudade dela Ainda me resta a esperança De um dia encontrar ela Pra comer o rosto É, ó Juntos na mesma panela Ainda me resta a esperança Ainda me resta a esperança Ainda me resta a esperança Você pega aqui O cara manda foto sem camisa Você fala Você vai tratar Com o cara Você fala assim E a gravata também foi Foi E aqui você vê, ó Aqui Inclusive, ó Até a menção Porque Como é que fica pra você Essa camisa aqui O branco não estoura Não Ficou bacana Essa camisa contrastou O cabelo Se disser que está bem Meu amor Eu duvido Porque em mim dá pra ver Que depois de você Continuo perdido Os meus dias são tristes Minhas noites vazias Sem estrelas no céu Sem o amor que é meu Minha lua é fria Se eu pedir pra você Ficar E pensar mais na gente Eu preciso do seu amor Ontem, hoje e sempre Sem seu corpo Sem seu beijo Sou maravilhoso em mim Me acabo na saudade Em uma garrafa de vinho Os meus dias são tristes Minhas noites vazias Sem estrelas no céu Sem estrelas no céu Sem o amor que é meu Minha lua é fria Se eu pedir pra você Se eu pedir pra você ficar E pensar mais na gente Eu preciso do seu amor Ontem, hoje e sempre Sem seu corpo Sem seu beijo Me acabo na saudade E numa garrafa de vinho Sem seu corpo Sem seu beijo Sou uma ave sem vinho Me acabo na saudade E numa garrafa de vinho Em uma garrafa te Cuidela Amém Amém. No verão, as cortinas do sertão, na varanda da manhã. Deixar entrar, pedaços de madrugada, e sobre a coxa azulada, dorme calma, lua irmã. Cheiro de réu, atrás do campo a brisa mansa, que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos. A réu esconde as florzinhas ofalhadas, quase sempre abandonadas, nas encostas dos caminhos. A Júriti, madrugadeira da floresta, com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, calga-lodo se agita, parecendo a charra bonita, a terra cheia de réu vai. O sol vermelho se esquenta e aparece. O vergel todo agradece, pelos ninhos que abrigou. Botões de ouro, se destrembem de seus gatos, são as cotas de ovário, de uma noite que passou. Cheiro de réu, atrás do campo a brisa mansa, que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos. A réu vai esconde as florzinhas ofalhadas, quase sempre abandonadas, nas encostas dos caminhos. A Júriti, madrugadeira da floresta, com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, calda-lodo se agita, parecendo a charra bonita, a terra cheia de réu vai. O rio manso, calda-lodo se agita, parecendo a charra bonita, a terra cheia de réu vai. É, tem muita coisa com ela, mas a maioria das músicas do pai dela estão com o Napier. Acho que ela quer passar o catálogo com a editora dela. Tem, porque... Não, na verdade, composição, ninguém pode... A não ser que se tenha ali uma parceria. Você não doou essa música. Na verdade, ele não negociou a música em si, a obra. Ele deu uma representação para que a editora possa representar ele. Mas ele pode tirar a representação a hora que quiser, entendeu? Então, ela como herdeira, ela pode solicitar isso. É porque tem toda aquela politcagem, né? Tipo, o pai dela deve ter tido muita coisa lá com o pessoal da Pico, com o Manuelzinho, né? Então, acho que ela fica meio assim por causa disso, só. É, porque fica uma coisa. Eu tô com um monte de música para editar. Eu fiquei com muito medo, cara. Porque, de repente, você coloca uma música e já não fica mais sua. Porque você não tem no mínimo. Na verdade, quando você produz a música, a obra é sua, ninguém pode dizer que não é. Você pode ir lá e rescindir o contrato a hora que você quiser. Qualquer juiz dá isso. É, né? É. Se não te rescindiram o contrato, é que provavelmente você se amarra por um tempo. Você fala, ah, três anos, mas não pode ser ad eterno. Entendeu? Então, a pessoa pode tirar, assim, a representação da... Que ali você só tá dando um direito de dar um negociar por você. É uma música que eu tô querendo gravar aí. Sugestões aí do empresário e fã clube também. Gostar a ideia da gente regravar. Olha, vamos lá. Vamos ver. Amor. 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 Amém. 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 Sra. Cora lua Mau, sera Eu irei eu te milksá-lo. É eu caralho. Cora. Eu irei eu toleta. Maиты. o sol maior na nossa vida que lindo olha pra Meire Américo aí, aí segura aí Meire, é normal aí, aí agora assim vai lá ficou, se esforçar esse violão todo ficou ruim essa alça aí, ficou não? não, tá bom não vai aparecer não vai aparecer é isso aí, olha olha lá Meire olha o olho da câmera é isso aí Aquele beijinho doce Que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijei ele E nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ele quem trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado Suspira dobrado Que há dor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto deles Vem dar um beijinho Coração reclama Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto deles Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ele quem trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ele Que beijinho doce Foi ele quem trouxe Que beijinho doce De longe pra mim Se me abraça apertado Se me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Se me abraça Poxa Que legal, hein? Ficou chique aí, ó. Quando a gente sonha em viver Um grande amor Faz planos, faz promessas Ser feliz sem sentir dor Busquei minha esperança Encontrei o teu olhar Mereço ser feliz Pois tenho muito amor pra dar Você apareceu E prometeu cuidar de mim Fez juras e promessas Muito amor, amorzinho Mereço ser feliz Pois tenho amor pra dar Queria em teu coração Poder morar Um longo caminho Percorri Para encontrar teu coração Mas no teu sorriso Armadilha da paixão Armadilha da paixão Queria em teu coração Poder morar Um longo caminho Percorri Para encontrar teu coração Para encontrar teu coração Mas no teu sorriso me perdi Tudo não passou Tudo não passou Tudo não passou De ilusão Fui tão fofa Fui tão fofa Que nem percebi Fiz maldade com meu coração Acreditei no sonho Acreditei no sonho Acreditei no sonho E me perdi Caí na armadilha da paixão E me perdi Agora só o Mário sozinho Subinstituição Sai bem Fica só o Mário Aí Sorri Mário É É É Isso aí Eu quero fazer uma... Tem o meu celular aqui? E a gente... Não, eu acho. Seu óculo está cladado. Aqui não, eu vou tirar essa mão. Vocês? Lá, Meireia. Você pode ficar no meio? Posso? Vou ouvir a música que eu vou... Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça, apertar o suspiro adobrado e a dor sem fim. Coração quem muda quando a gente ama. Se eu tô junto deles vem dar um beijinho, coração reclama. Coração quem muda quando a gente ama. Se eu tô junto deles vem dar um beijinho, coração reclama. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça, apertar o suspiro adobrado e a dor sem fim. Se me abraça, apertar o suspiro adobrado e a dor sem fim. Se me abraça, apertar o suspiro adobrado e a dor sem fim. Se me abraça, apertar o suspiro adobrado e a dor sem fim. Se me abraça, apertar o suspiro adobrado e a dor sem fim. Se me abraça, apertar o suspiro adobrado e a dor sem fim. Se me abraça, apertar o suspiro adobrado e a dor sem fim. Se me abraça, apertar o suspiro adobrado e a dor sem fim. Se me abraça, apertar o suspiro adobrado e a dor sem fim. Se me abraça, apertar o suspiro adobrado e a dor sem fim. Se me abraça, apertar o suspiro adobrado e a dor sem fim. Você conhece esse violão aí? Conhece. Tope aí, meu, pega um pouco, topa. O meu nome é... Procura o cuzão do grupo. Tope agora. Tope. . 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 É um alto-falante que fica dentro? É, ele tem. Fala aqui dentro. Legal, mas ele já tem nada. Sem som, sem ele, sem nada. Sim, não. Agora aqui. É um alto-falante. Não, é o contrário. É, não é o contrário que não vem com ela, né? Podemos fazer assim e depois fazemos uma inversão, né? Você tem que ficar por baixo, né? Uhum. Não, não. Por baixo, não tinha que falar. Deixa eu pegar um segredo, tá? Não sei nem tocar. Aqui, ó. Né? Pode ser. Pode ser. Pode ser, mas está ótimo. Pode ser. Eu acho que o violão vai ficar reto. Vamos tirar lá? Vamos tirar lá. O violão reto. Se ele tira um pouquinho, é reto. Tá. Eu acho que vai me tirar. Aí. Agora. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Não, você. Não, você. Você que levantou. Estou cheio. Talvez você levanta mais. Obrigado. Essa coisa preta aí, essa alça preta, ele podia abaixar ela, né? Tirar daí da meia. Isso, esconde ela para baixo aí. Aí, ó. Levanta com um pouco o braço dele. O braço dele levanta. Aqui está o braço do Mário, seria o que ele por cima, né? Passa o seu braço, Mário. Pô, aí, Mário, aí ia, onde que ela está ali com a mão? É, é como se ele estivesse ensinando ela a tocar, né? É, é. Agora, os dois olhando para a mão. Os dois olhando para a mão. Mão direita e esquerda. Olha para a direita, senão você vai ficar resgando a porta. Era essa a intenção, né? Estou cansado de ficar bonita. Eu ia ficar feia. Ô, Maurinho, tudo bem? Fechou. Você daí? Pronto? Oi, ô, Maurinho, eu estou fora do escritório. Eu estou no estúdio aqui. Eu te chamo depois. Ó, a capa está aqui. Ô, Maurinho. A capa está aqui. Um abraço. Você está aqui? Você vai se tocar? Não. Eu fico assim, não quero ficar mais. É, o pessoal se não para. Aqui o pessoal, se a gente fala, tem gente bonita. Quando chega gente bonita, eles querem tirar a foto. Eu quero parar mais. A coisa é famosa. Vixi! Aí não para. Aí não para. É o que eu vou falar. Esse óculos é o do Mário? Isso. Eu sou famosa. Mas aí você vai ter que dançar tiktok para ficar famosa. Já chama a bisneta. A bisneta. Mário. Mário. O seu óculos. O seu óculos. Então, e aí ele vê aqui, como é que está no banco do seu lado? Oi. E aí. O meu nome é uma homenagem, né? Quando é o meu nome é isso? É isso aí. E o pessoal entrarou com o problema, né? O pessoal, o pessoal que faz com a propriedade, faz com as memória de família, faz com as coisas aí. Aí ele tem que fazer com as coisas da social uma coisa com a outra. E aí, o que é que ele queria brincar de cantar? Ele só sabia compor, né? Cantar ele brincava, né? Aqui ele tinha o dono dela, Fernandes. Ah, ela é Fernandes. Mas ele tem a versão de casa. É isso aí. É isso aí. Poxa, não. Então, tem que ir. Ele era bem comercial, né? Ele sabia... Ele tinha um meio conflito ali, né? Ele era certo, um dia. É, ele queria. A mesma parte. Ele ia ter um falecido. Um falecido. Aparece. Mas não adianta você estar lento. Ótimo. Não adianta você estar lento, às vezes, quando o cara não tem calado. Ah, e o senhor joga tudo no lixo. Joga tudo no lixo. Eu nem acho. Hoje, você pode ser um tipo. Você pode ser um homem mais do que o mundo. Não é caráter, não é ninguém. Ele só passa uma vez aqui. E o que fica nosso é exatamente o caráter, né? Que legal, hein? A frase. Muitas são nossas. Acho que o que tem que fazer é nossa. Mas sempre que vem alguém... Deixa alguma. Você tem ideia também? Essa aí foi o Rafael. Acho que ele conheceu. O Rafael... Mas ele botou o Dino Franco... Ah, não. Eu acho que eu... Na verdade, ele ouviu de alguém e ele que se perdeu. Ele também fez um podcast com ele. Acho que faz umas duas semanas ele deixou essa frase. Tem uma churrascaria aqui embaixo. Tem que horas, senhor? Eles ficam sempre abertos. Aqui é umas quatro horas. Porque lá é churrascaria, rodízio ou self-service. Vocês podem... Normalmente a gente compra o self-service porque já tem aí. Também as carnes... Você pode pegar a carne da churrascaria também. É só ir lá e pedir nada. É aqui mesmo, não é? Não, é... Desce a rua aqui do lado direito antes de entrar na estrada. Tá. Tem um restaurante cheio grande, senhoras e o doutor. Tá bom. É muito bom mesmo, mano. O pessoal normalmente quando vem, fala ali. Pô. A gente não avisou, ou ainda vai falar aqui com o... E quando é que vocês estão pensando em fazer o... Finalizar o projeto dos... As gravações? A gravação agora... Eu tenho mais duas vezes. Pra gravar... Que é o que eu fiz, tá pedindo, mas eu estou aqui... Só uma honra aqui da... Da filha da filha da filha da filha, né? Daí ela... Ela me dando... Eu já... Já começo a fazer as partituras... Já me chamo os músicos... E gravou essas duas músicas... E eu devia embora... Eu preciso pegar o... Eu preciso pegar o... Eu preciso pegar o G... Pra fazer o BF... E tudo que eu tenho, sei lá... Já ligava tudo o BF... E tudo... E passar tudo isso no BF... Pra mim tem que tirar as coisas... Eu vou usar no... Eu vou usar no... Eu vou jogar com elas... Porque eu preciso, assim... Uma questão... Que é um projeto novo... Como nós não temos condição de ficar chegado... Eu também não tenho condição de pagar todo mundo... E começar... Eu tenho que começar... Então, o que que eu tenho? Eu tenho que levar um... Puta chorado... Um fudido... Com três músicos... Entendeu? Eu tenho que ter, assim... Baixo batera... Um teclado... Vai... E o resto... Eu solto no BF... Eu mando um violão biólatra... Coisa, né? E aí depois você vai... Aí sim... Quando o pessoal... A filhação corta... Aí você vai... Aí sim... Tem que ter batido... Depois vai colocando músicas... Mas aí tem que encaixa... Pra poder manter o projeto... Que você fica só... Pra mandar música também... Ah, né? Aí não dá... Eu não quero... Porque eu não posso... Eu tenho o nível do show... Do espetáculo... Tem que ser parado... Não... Porque... É... É... Mas não é... ignore... Eu dirigi... Um... A minha hora... Um pouco... Um... Do uh... ... Eu estava... Num... Do uh... Pra... 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 Em... Passar... Serenta metros... No comem... Do uh... Aí eu... Em... Eu montei a música, eu montei o show, eu montei o show, eu entendo a coisa, mas hoje a coisa ficou estupidamente grande. Eu não posso fazer o show que você faz, você tem que ter o hotel leve, para tudo quanto é lado, você tem que se diferenciar na qualidade. É isso, você está na toa aí, eu preciso montar um show inteligente, com o repertório de Irmã, de Alvão, de Ney e de Mário, e fazer um show tipo André Rie, com coisas que as pessoas cada vez estão juntos, que se emocionem. Porque se você chegar lá e mexer um play vector, mas não aí chegou para... É, mas tem que ter três músicos tocando, mas tem uma retaguarda grande, que tem ali uma... Tem que ter umas cordas, assim, saindo, uma tampona, que não sei o que, detalhezinhos, né? Até no dia que a gente for fazer um show de recente, a Miriam não está ligado, a garganta, a gente vai cancelar o show, não. Só o tamanho dela, tá bom, mas está tudo ali funcionando e a banda está indo embora. E o povo quer saber, ele quer ver um puta show e perdeu o ativo. E esse povo, por exemplo, é inteligente, é muito inteligente, cara, nossa, né? Mais? A gente pode colocar a foto, se a gente tiver, se ele sair do lado, se a gente tem alguma coisa de senha? Ou é melhor a gente mandar do... A gente pode mandar. Não, a gente pode mandar o de senha e também pode fazer a questão do site. O do site é o melhor, né? O site que ele baixa para o lado... Ah, para baixar. Ele entra, ele visualiza, o que ele quiser trabalhar, alguma coisa... É que, na verdade, o negócio do site é mais interessante só para quando a gente já está trabalhando com uma dupla, né? É porque, assim, a gente tem um sistema, tem o João que coloca só, mas ele não tem, mas ele não tem, mas ele tem por lá embaixo, porque a quantidade é muito grande. Se a gente vai tomar a cor de trânsito, não, não, não. Porque a gente trabalha diferente dos outros fotógrafos, normalmente, o fotógrafo, ele tira um monte de foto, ele disponibiliza dez e só te entrega dez. Normalmente, eles fazem assim, né? A gente não. Por que a gente não está segurando um arquivo? É, cara. Se está bom, se está com qualidade... Mas parou com... É, só em casa, só. Só brincando em casa, só. Mas não para, não, cara, não para. Sabe por quê? Porque da mão de puta, fica bobo, você não aceita mais nada. É. Eu ainda lembro todas as músicas que eu toquei, quase todas, mas não era muito bom do solo. Mas assim que você tem que ficar, tem que exercitar, por favor. Aí eu... Na verdade é que eu mudei para muito longe do pessoal da banda, e aí ficava muito caro de eu ir lá e ensaiar, entendeu? Aí eu fiquei, tipo, foi meio que desanimando de tocar em banda. Mas assim, não para de tocar, porque de repente se dá vontade de montar uma outra banda, aí você está... Você não está mais capé, né? É, é verdade. Eu gostei muito desse violão desse jeito aí. Legal, né, cara? Você coloca o efeito ali... Porque eu fui, na verdade, minha filha mora em Holanda, e eu fui lá passar uns dez dias com ela, era aniversário do meu gênero lá, aí eu fui comprar corda. Aí, o cara falou assim, você não quer ver um violão que está chegando aqui da China? Oi? Bora, bora. Aí, eu fui ver esse violão, eu falei, porra... Não, é que, pô, sensacional isso aí, cara. É, mas é diferente, né? É? Eu achei bem legal. Podem querer decorar? Aí! Prazer... Tomara que não, mas se tiver, o João vai avisar vocês. É porque... Sempre esquece pente. Sempre esquece pente. Aqui, ela tem que fazer escondido. Bom, Mário, já estou pegando os dois aqui, ó. Esse aqui, ó. E aí 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 E aí